Você cortou o barato do meu amor Você mentiu, iludiu e me deixou por fora Você é culpada do meu samba entristecer Ah, eu vou-me embora Agora eu entrego os meus pontos e vou dizer porquê Você é mulher e é bonita e eu não posso esquecer Você vai ficar na saudade, minha senhora Ah, eu vou-me embora Adeus, amor Eu vou partir Ah, eu vou-me embora Adeus, amor Eu vou-me embora Você cortou o barato do meu amor Você mentiu, iludiu e me deixou por fora Você é culpada do meu samba entristecer Ah, eu vou-me embora Ah, eu vou-me embora Adeus, amor Eu vou-me embora Ah, eu vou-me embora Ah, eu vou-me embora